O Guero é cubo velho pra bio nega a escola Ali cercou de casa, o destino não tola Droga com bebida, com ele cuta a consola Gosto, encarregado, minha faca com pistola Bida na rola, me bilas na caçulora Bir de grande amigo, com gosto e na joga bola Está na rua, suma lã com uma boa Sabura com desgraça, minha carta de baralho Poco tem a tia na chata, arranja a tarvajo Mamaguinê, mamê, culpa de catenê Binka ou de mora, sika fome com tenê Gastana sinti bem, algum custa esta na dengue Mpuyo juficado, a mi piju desgraçado Pra bata dinheiro de fera, negam fera Vai cumpra mortalha, kuataya pa bancada Nayanda mangusada, onti ingere da mpancada Humayamba, tududia, tududia, tudu hora Humayamba, tududia, humayamba Ya no mi baba smoking, humayamba Problema que o policia enha vive de dia a dia Forte persegui sonha fina, resta na prisão Mpensa baia igreja, ma diabo cadishan Forte tenta song e maradona pa fintan A santa marihuana tem paciência Consolam a mim ca si bici a mi Oye eles cuizolam Queca ta convida nem festa, casamento batizado Ta fiquena jubi suma um dudo malcriado Ma minha espiritu kutamaneja nha pessoa Tudu kutafati fora di mi ia toa Imagina bagre cornea na kemas kum pudi pensa Tika fim di cadeira, ampele anlanya na cabeça Hortero discoteca, tudu hora mitimbara Uma mi chungu so fatelo kutamara Humilha songi kanya prato di almoço Tenho que respondi ele com uma pedra na rosto Fuma yamba Todo dia Fuma yamba Todo dia é tudo hora Fuma yamba Hummm Todo dia Fuma yamba Ya no me baba smoking Fuma yamba Hey Todo dia Fuma yamba Todo dia é tudo hora Fuma yamba Hummm Todo dia Fuma yamba Ya no me baba smoking Viva Babilão, outra idade passa polão Encontra que o nha primo ele também gosta de ministro E hoje é na passeio cunha sangria de litro Lágrima na seúde a nos que o cunça estuda junto E pensa na ajuda se pobre mano delinquente na trabalho humano E que coca está na minha mente Mangache disse que sei como uma delinquente doente E tende a sociedade coca está gradanhamente Ô primo orienta lá Vinte paus por favor Amanhã passo na tua casa Conversaremos melhor Tenho assuntos pa tratar urgente Não posso faltar Porque se não Eu vou ter que pagar Tu já te avisei Eu não sou teu pai Eu não sou tua mãe Eu não sou teu irmão Vai mais em trabalhar Sou carocho preguiçoso Isso, 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 isso na vida não Humayamba Todo dia, tudo fora Humayamba Humayamba Eu não me babas, moufin Humayamba Hey Todo dia, tudo fora Humayamba Humayamba Eu não me babas, moufin Humayamba Humayamba Eu não me babas, moufin Humayamba Hey Todo dia Humayamba Todo dia, tudo fora Humayamba Humayamba Humay Todo dia Humayamba Eu não me babas, moufin Humayamba Eu não me babas, moufin Eu não me babas, moufin Minha Eu não me babas, moufin Eu não me babas, moufin Eu não me babas Legenda Adriana Zanotto